Atenção comissão de frente! Vai começar a carreata da melhor prefeita do Brasil! Alô, Paredão! Solta esse solinho aí! Isso! Tá bonito! Tá bonito! Quem é 44, dá um gritão, vai! Solta o suguês, menino! É a Monalisa! É a melhor prefeita do Brasil! Tem que respeitar a mamãe! É 44! Solta essa batida pra ficar bonito! Eita! Tem que respeitar a mulher porque ela é a máquina de trabalhar! Calçou os bairros e distritos, deu fim no lixão! Reformou a feira, reforma na avenida! Ela não para, por isso o meu voto é dela! Vovó vai voltar! Vai e vai voltar! Títio vai voltar! Amanhã vai voltar! Votar na mamãe! Papai vai voltar! Votar na mamãe! Vovó vai voltar! Votar na mamãe! Todo mundo vai votar na mamãe! O meu voto é da mamãe! Da mamãe! Da mamãe! O meu voto é da mamãe! O meu voto é da mamãe! É Monalisa 44 Pra cima Pai vai votar Vovó vai votar Vovó vai votar Titi vai votar E eu vou votar Mamãe vai votar Todo mundo é 44 É Monalisa O meu voto é da mamãe Mas o meu voto é da mamãe Sacode as bandeiras O meu voto é da mamãe Tá bonito O meu voto é da mamãe 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 É Monalisa 44 Pra cima Vovó vai votar Pula, 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 pula Sacode a mãozinha Quem é Monalisa 44 Aí Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Respeita a mamãe Papai vai votar Papai vai votar Vovó vai votar Mamãe vai votar Eu já votei, vou votar de novo Papai vai votar Pai vai votar Titi vai votar Vai! O meu voto é da mamãe Mas o meu voto é da mamãe 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 Pra cima! Vai, 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 vai! Nada resiste ao trabalho O povo tem confiança na mulher O meu voto é da mamãe É Monalisa! 44!